Os fundos de recebíveis estão com problemas, não, pelo menos, na sua essência aí, não se mudou o fundamento dos fundos de recebíveis, é que o momento está atípico, desde quando os fundos imobiliários de recebíveis vieram no mercado, não me lembro de uma sequência de três meses de deflação, pode ser que no quarto mês ainda não tenha uma inflação positiva, ela pode estar muito próxima de zero, ou muito marginalmente positiva, ou querendo ir para o campo positivo, então a gente ainda pode ter mais até o resto do ano aí, uma situação bem atípica. Agora, curiosamente, se você olhar do ponto de vista de risco de crédito, a gente está num risco de crédito menor agora do que a gente teve quando a inflação estava dando 2,5 por mês, lembra daquela época? 1,50, 1,70 por mês. Naquele momento, vários devedores tiveram que fazer renegociações, reperfilamentos das suas dívidas, e como os fundos estavam fazendo emissões, porque estavam pagando muito bem, isso passou meio desapercebido pelo mercado. Mas naquele momento o risco de crédito estava muito maior do que hoje, mesmo a cotação está no baixa, mesmo negociando com desconto, mesmo os rendimentos estarem impactados, eu sei que a sensação é de que agora é pior, porque o seu patrimônio foi impactado e o seu rendimento está muito menor, e a sensação é de que agora está pior, mas não, não leve por esse caminho. Do ponto de vista de risco de crédito, é menor. O que nós temos hoje é esse desconforto de ter o rendimento mais baixo. Agora, vamos dar alguns passos para trás, o que a gente falava para vocês quando os fundos de tijolos estavam negociando muito com desconto, estavam negociando abaixo de custo de construção, de reposição, e a gente falava isso para vocês, que ora, olha, os fundos de tijolos estão realmente dando aí algumas possibilidades bem interessantes. Eu falo agora o mesmo para fundos de recebíveis, eu acho que a chave para os fundos de recebíveis agora ficou muito mais evidenciada, não adianta você esperar 2023, a inflação voltar de novo e o rendimento voltar para R$1,00, R$1,10, R$1,20, R$1,30, e aí depois a cotação você achar que está no mesmo lugar. Não estou aqui recomendando compra de nenhum fundo específico, não estou dizendo para você sair desenfreadamente saindo comprando fundo de CRI, mas olha, se você busca uma carteira bem equilibrada, se você busca essas oportunidades, ou seja, de fazer balanceamentos na hora das aquisições, agora eu vou, ah, esse setor já andou um pouquinho mais, deixa eu olhar um pouquinho mais para esse outro, eu acho que os fundos de recebíveis estão sendo mal interpretados por alguns investidores. E eu estou falando porque a gente olha, a gente recebe aqui muitas perguntas, tanto pelas redes sociais quanto pelos canais de atendimento, a gente lê os comentários que você coloca, que vocês colocam, então a gente acompanha e vê nitidamente que alguns de vocês estão desconfortáveis, né, com essa queda, mas de novo, é uma questão conjuntural, não é algo específico, este fundo não está com problema, ou aquele fundo não está com problema. Mas Baroni, mas por que que tem alguns fundos que não tiveram quedas no rendimento? É aquilo que a gente já falou para vocês sobre o modelo de reconhecimento desses fundos, principalmente aqueles fundos que tem, e outra também, né, às vezes as pessoas estão comparando um fundo que é IPCA mais 12, 13, com um fundo que é IPCA mais 7. Então, esses outros foram também impactados, mas não tanto, tá? E eles tinham ainda um reconhecimento de inflação para ser transitado, às vezes são fundos de menor porte, são fundos que não fazem muito essas emissões, e aí você tem ali um controle maior. Então, você tem o benefício de não ter tido um impacto muito grande no rendimento, mas, por outro lado, você tem operações mais arriscadas, você tem um formato mais diferenciado. De novo, eu acho que o mais importante é você entender a mecânica de cada um, são modelos diferentes de reconhecimentos, né, caixa, competência, que a gente já explicou para vocês algumas vezes. Então, não dá para você falar que um fundo super high grade, que pagou menos agora, ele é pior do que um outro. Há também alguns high grades que conseguiram segurar mais os rendimentos, porque também tem um modelo de distribuição um pouco mais conservador, ele não esgotou toda a inflação nos últimos 12 meses. Então, eu gosto, eu queria muito que vocês olhassem o que aconteceu até começar a deflação. Olha ali naquele fundo que você tem, puxa 12 meses para trás e faz essa comparação. Você vai perceber que, às vezes, esse fundo pagou muito bem, mas agora foi impactado. E aí você está acreditando que ele é pior, mas, na verdade, você pode estar tendo essa sensação aí, meio fazendo uma leitura equivocada, não só do produto, né, a classe, produto, fundos de CRI, mas, às vezes, desse fundo que você está aí desconfortável, tá bom? Então, quero deixar esse recado. E aí você está acreditando que 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 você está ac